Bom dia, galera. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô de óculos. São 4 horas da manhã, eu tô com uma cara muito horrível e a gente tá indo agora pro Chile, deserto da Atacama. Vai ser uma viagem de uma semana, eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês aqui. Começa agora, provavelmente vai ser uns 5 vídeos que eu vou tentar gravar lá. Tá descendo o Gag aqui com a cara de sono também, provavelmente. Tá animado, Gag? Uhum. Eu também tô animada, só que eu não queria ter a cara de sono, né, porque a cara de sono estraga os bagulhos. Mas enfim, vamos sair e partir o aeroporto. Explica pros meus inscritos a sua indignação nessa... Ó, são 6 horas da manhã. Vai, vai. Conta, mãe. Tô indignada porque a moça do Guichê tá toda sorrisos. Guichê é o balcãozinho aqui do aeroporto. Ela tá toda sorrisos nessa hora da manhã. Ela foi muito simpática com a gente. Minha mãe não consegue entender como uma pessoa consegue ser simpática às 6 horas da manhã, entendeu? Só que eu sou uma pessoa muito legal, né, mãe? Independente da hora do dia. Você? Mentira, eu sou muito chata de manhã, juro. Eu não me aguento de manhã, juro. Eu não sei como, meus pais não se irritam comigo. Eu sei que eles se irritam, né? Claro que a gente se irrita. Eu sou insuportável de manhã, juro. Mas aí depois eu como, fico suave. E aí de boa, agora a gente vai passar aqui pelos bagulhos. Já baixamos as malas e vamos pra sala de embarque. Como sempre, eu tinha que delay tomar aquela bronca por estar gravando no aeroporto. Mas já saímos da área que é proibida. Então aqui eu já posso gravar. Agora nós vamos urinar e depois comer. Mãe, todo mundo faz xixi na vida, velho. Quando eu não posso te falar no vídeo? Meu senhor não se tia, Bianca. Mãe, a Kéfera fica famosa rotando os vídeos. Você que não queira, dá uma de Kéfera, tá bom? Não, é uma rota nos vídeos que eu acho. Eu acho que bem nojento mesmo. Mas, enfim, todo mundo urina. É, galera, pelo jeito nós vamos ficar na salinha VIP. Agora minha barriga está feliz. E a barriga do Gag também, pelo jeito, está bem feliz. Pronto, galera. Já estamos de barriga cheia. Estamos falando pra ir pro voo. E agora já está no nosso horário também. Então vamos voar, porque a gente tem um voo agora de 4 horas e meia. Depois um de 2 horas e meia. E finalmente chegar lá no Chile, no deserto do Atacama. Chegamos, pessoal. Deixa eu tirar o fone, porque senão eu falo muito alto e eu não percebo. Então vamos de chegar... Qual que é o nome do lugar que a gente está? Santiago. Estamos em Santiago. E agora a gente vai ficar aqui no aeroporto. Almoçar, fazer todas essas coisas. Porque depois a gente vai pegar mais um voo de 2 horas e meia. É assim que nós estamos, entendeu? Hoje já vai ser bem de viagem mesmo. Bem cansativo. Mas... É nóis. Olha aí, Bianca. Ô, meu Deus do céu! Vai, Bibi. Vai, Bibi. Sai, porão. Vai, Bibi. Sai, porão. Meu Deus, ela conseguiu! Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, já sei. Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique. Nos passo um drink. Gama e planta, pensa eu passo o pique. Devo nada pra ninguém, irmão. Hein? Gama e planta, pensa eu passo o pique. Galera, acabamos de chegar aqui no nosso hotel em São Pedro de Atacama. Eu não sei se vocês conseguiram ver direito aí nas gravações. A cidade é inteira de barro. Então, tipo, as casas são de barro, as ruas são de barro. Tudo é de barro, tá ligado? Lama essas coisas. Agora eu vou mostrar um tour pelo nosso quarto do hotel. Afinal, nós vamos ter que ficar uma semana aqui, né mesmo? Aqui é a porta. Então, eu já vou começar daqui, ó. Uhul! Tá aqui, ó. Já entrando aqui. É o quarto dos meus pais. Tem essa cama aqui. Ali é um bagulhinho. E as malas aqui, ó. Essas três malas que a gente trouxe pra ficar uma semana. Aí, logo saindo aqui. Aqui é a entrada onde a gente entrou. Aqui é o banheiro. E aqui é o meu quarto do Gag. Ali é a cama do Gag. Essa é a minha cama. E essa é a cama onde vão ficar as mochilas. Cara, uma coisa que eu sei que eu já vou sofrer aqui. É que o tempo é muito seco. Tipo, totalmente seco. Então, além de deixar a garganta muito seca. O nariz muito seco. A gente tem que beber muita água. Porque senão, começa a doer a garganta. Toda vez que a gente sair do hotel, a gente vai sete minutos pra caminhando até o centro. E depois vai sete minutos pra voltar pro hotel. E aí, de manhã, vem uma van buscar a gente pra ir pros passeios. A silence calls to me from the treetops of this world. A balance, feeling free. I'm a part of this place of love. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. Ensina a mãe a fazer, vai. Demonstração, vai, faz. O carro tá virente, vai ser atropellated. Vai, Gag. É, mas você fez. Atropellated. Vai, Gag, faz o Deb. Ela falou assim, o... Olha pra frente, pelo amor de Deus. Vai, Gag, senão você vai ser atropelado. Vai, vai, faz, faz, faz. O carro assim, você chega, manda um uou. E daí você chega assim na cara dele e faz. Uou. E daí você dá um tempinho com o uou. Uou, uou, peraí, peraí, peraí. Uou. Uou. Agora foi você, mãe. Vai, mãe, sua vez agora. Faz o Deb. Levanta aí, Gabriel. Valeu. O Deb está destruindo. Vai, mãe, agora que a mulher não tá mais aqui vendo, você pode fazer o Deb. Pra nós. Pra eu fazer isso, eu preciso ser retardado igual o Gabriel. Eu não consigo. Vai, mãe, faz. É só fazer uma vez, não precisa ficar repetindo que nem ele. Olha, galera, todos os sacos que a gente levou no avião estufaram assim por causa da pressão. Engraçado isso daqui, cara. Diferente. Enfim, galera, acabamos de chegar no hotel. Eu vou editar esse vídeo, depois vou capotar. Tomar um banho, óbvio, essas coisas todas. Mais pra frente no canal, logo, logo daqui a um dia sai a continuação da viagem, beleza? Então, fiquem ligados aí. Me sigam em todas as redes sociais que vai estar aí na descrição. Não se esqueçam também do meu livro, O Novo Mundo, que está disponível em todas as livrarias do Brasil. E o que mais eu tenho que falar? Eu sempre esqueço das camisetas do canal. Se vocês não conhecem as camisetas do canal, dá uma passadinha na loja, que o link tá aqui na descrição também. E compa as camisetas do canal, beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!